Fala aí galera beleza bem-vindos a mais um vídeo e hoje gostaria de reiniciar aqui uma série que esteve no canal de Zooticle 2 eu gostei bastante até foi a primeira vez que eu gravei mas não foi a primeira vez que eu joguei e daí eu tava com vontade de voltar e trazer um novo formato de zoológico e eu meio que já sei basicamente onde eu vou começar que aqui no deserto grande dessa vez jogando com dinheiro ilimitado né na série passada não não tava jogando esse formato e vamos lá vamos esperar carregar beleza vamos aqui na frente do zoológico e vamos lá estamos aqui na frente do zoológico tem uns carros uma parada aqui fora e tal mas vamos lá é no na série passada eu foquei mais na parte de habitats né de fazer os habitats dos animais e tal não foquei muito na ambientação do zoológico já nessa daqui eu gostaria muito de focar na ambientação do zoológico e logicamente na na ambientação dos os habitats dos animais e depois bem é nessas navais tem um cangurú aqui um cangurú no meio da áfrica olha só que louco cangurú no meio da áfrica beleza olha tem outro ali pulando beleza nesse formato aqui é de novo zoológico que planejando fazer seria eu apelidei de imersão zoológico de imersão basicamente eu vou criar os biomas dos animais e os biomas também do lado de fora para dar uma ambientação de que de fato você tá no habitat do animal animal tá solto ali aí vai te comer não dá muito para entender mas é basicamente isso então eu vou fazer é construir né pelo menos o começo aqui do zoológico vou planejar direitinho quais animais eu vou utilizar nesse zoológico pelo menos utilizar logo agora no começo do vídeo e espero eu que vocês fiquem agora com como é que é a palavra esqueci vocês fiquem com a time-lapse se lembrou ou não time-lapse espero eu que se tiver ficado boa vocês vão ficar vendo aí a time-lapse mas se não vou voltar com ele mais ou menos semi pronto daí para vocês terem uma idéia é como vai ser então vocês estão vendo aqui a entrada do jeito que tá e vocês vão vê-la diferente agora o que pode ser só a primeira vez que eu vou levar aí o que eu estou falando de um e aí 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 Isso aí E 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 aí Gêem A CIDADE NO BRASIL 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 e ter um muro duplo né, como está aqui um muro duplo totalmente separado obviamente aqui não vai poder ter um muro duplo mas eu quis isolar o máximo que eu pude para dificultar a fuga deles, eles podem fugir realmente mas vamos descer aqui então os primeiros visitantes ficou assim a a entrada parece que eles estão gostando, estão felizes, está ótimo estou falando no telefone ali, vem aqui no zoológio, tem uns gorilão aqui muito doido ela está falando isso aí cara, esse zoológio está muito bonito eu tenho o costume de fazer esses canteirinhos de colocar essas árvores os habitats gostei bastante e vocês, vocês que estão assistindo, gostaram? mas ele gostou do gorila e é isso, espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo aí, o primeiro vídeo é sempre o mais difícil a gente nunca sabe basicamente como, como que o zoológico vai ficar no final mas é sempre bom dar o primeiro passo e eu gostei, gostei bastante, e é isso, espero que vocês tenham gostado, se realmente gostaram deixa aí um comentário, uma curtida, que ajuda bastante na divulgação, e é isso, valeu, falou, tchau. Tchau. Tchau.